Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui jogando com o Granada Mais um episódio de Europa Universalis 4 pra vocês aqui Lembrando que se você curte Europa Universalis 4, você gosta do tipo de conteúdo aqui que eu faço Por favor, deixa aquele like aí já e espalha a palavra, galera Compartilha aí com o seu amigo que também curte Europa Universalis 4, tá? E é bem importante também, uma coisa que eu acabo não divulgando tanto Vem pro Discord, vem pro Discord, galera No Discord do canal tem muita discussão legal sobre Europa Universalis 4 Lá você vai poder conversar comigo e com várias outras pessoas que de repente podem te ajudar Tirar alguma dúvida sua ou trocar alguma experiência ou, sei lá, de repente jogar um multiplayer, né? Acho que é válido Galera, no último episódio, nós declaramos nossa primeira guerra com o Clemson E nós estamos passando o carro aqui principalmente porque a vantagem numérica que nós temos é bem grande, né? Lembrando que eu chamei meus vassalos aqui E um dos motivos de eu ter chamado os vassalos é que eu vou tentar conseguir favores com eles Entregando território, terras pra eles, tá bom? Então, a gente tá massacrando esses caras, né? Não sei se esse cara tá correndo pra cá, então esse cara vai perseguir ele ali Beleza! E outra coisa que é bem importante dizer é que o tratado de paz que nós temos com Castela Está pra acabar Ou seja, daqui a pouco pode ser que Castela resolva declarar guerra a gente, tá? Então temos que ficar de olho nisso aqui Deixa eu chamar você pra cá E eu já vou começar a estudar tratados de paz aqui Caso o Clemson assente Vamos dar uma olhada, galera Se eu for fazer tratados de paz Eu quero essa, essa e essa província principalmente Seria legal ter isso aqui Seria legal ter isso aqui Provavelmente eu tenho que dar uma província pra Tunísia Talvez entregar isso aqui pra Marrocos Cara Será que isso aqui vai Será que isso aqui vai Melhorar a minha relação com o Marrocos? Será que isso aqui ele já ficou feliz? Estou entregando uma província pro vassalo dele, né? Em teoria Uma província que é Estado Será que isso funciona? Isso aqui daria pra pegar, galera Não dá pra pegar tanta grana assim Ele não tá aceitando 100% ainda de tratado Seria bem legal Pegar o Warrap E pegar Grana Quer saber? Eu acho que essa província que ela custa bastante War Square Não custa 12% Essa província que custa quanto? 6% Então Ao invés de eu fazer isso Tira isso aqui, hein? Tá? Deixa isso aí do jeito que tá E vamos supor que eu passasse esse território Eu não tenho interesse nesse território Nesse lugar aqui, galera Então Acho que não faz diferença, tá? Mas eu quero testar esse tratado Uau! Quanto de War Square que vale? 6% Por que que eu tô pagando tão caro nela? Tô pagando 14% Quase a mesma coisa Uou! Uou! Holy cow! Ele não tem claim ali, né? Isso complica a vida Isso que é uma província de 3% E assim, ele tá longe de aceitar Quero entregar essa província pra Tunísia Ou essa? Eu acho que é essa aqui Melhor Eu não acho que essa província Vai melhorar a minha relação com o Marrocos Sei lá Eu espero que melhore Mas Tô com a impressão que não Boa A gente vai combater eles aqui Provavelmente ele tomando stack wipe Se ele tomar stack wipe aqui Seria complicado não tomar, né? O que que rolou? Na guerra contra Nápoles? Não, você liberou Nápoles, não quer Beleza Foi um stack wipe de fato Então agora eu acho que ele aceita, certo? Yep Ele aceita Dá pra pegar grana? Dá 34 Ducatos Quanto dinheiro que eu vou ganhar desses Ducatos? 4 Uou! Ah, mas tudo bem Vamos fazer esse tratado de paz aqui, galera Eu não quero prolongar essa guerra Quantos pontos eu tenho? Muito pouco, né? Mas não tem problema, não Eu não quero prolongar essa guerra aqui Então vamos aceitar esse tratado de paz Pum Tá Acho que é um tratado de paz mais ou menos que eu esperava Deixa eu dar uma olhada Marrocos WTF? Eu entreguei um território pra você Qual é? Eu deveria ter entregue esse território pra eles Eu deveria ter entregue esse território pra eles, galera De verdade Estava na dúvida Pior que esse território faz parte desse estado, né? Tomara que ele não desfaça a aliança comigo Esse é o fato Deixa eu chamar esse cara de volta também Vamos chamar todos os meus Cara, se ele desfazer a aliança comigo Basicamente Nós vamos Nossa estratégia aqui foi por água abaixo Galera Sabe o que eu vou fazer? É o seguinte Primeira coisa Eu vou deletar esse forte Eu não quero manter esse forte aqui Segunda coisa É liberar um vassalo Eu cliquei no quem? Pronto Algiers Só vem algiers É nóis Além disso Eu vou clicar aqui E já vou fazer Diver trade Roubar o poder de comércio desse cara Que por enquanto eu consigo fazer isso sem grandes problemas E agora eu vou garantir em províncias Pra esse cara Toma isso aqui Toma isso aqui Toma isso aqui E toma isso aqui Pronto Agora eu cliquei certo Será que era interessante eu ficar com uma província aqui? Eu acho que não faz diferença Minhas fortes estão todos aqui Então não faz diferença E toma isso aí Laca, por que você fez isso? Bom Primeiro Eu não vou jogar extremamente wide Essa campanha Segundo Algiers O capital de Algiers Em teoria é aqui O que isso quer dizer? Posso fabricar a claim aqui Não faz muito sentido Como? Pontos administrativos What the fuck E a segunda coisa é o seguinte galera Algiers Tá? Ele tem claims nesses locais aqui E Além disso A principal Cultura de Algiers É Essa cultura aqui Ou seja Além dele tirar melhor proveito desse território Eu não vou sofrer Com A expansão agressiva Gastando pontos administrativos E também Tendo que fazer core Nesse lugar Né? Com Com um rest Beleza? Por favor venham pra cá Deixa eu ver se isso me deu mais um force limit Deu Deu mais um de force limit Beleza, ok Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer mais um soldado Tranquilo Deixa eu abaixar Minha manutenção Quer dizer Talvez Não sei Ah Tanto faz Acho que eu posso abaixar a manutenção Sim Vou abaixar a manutenção A gente fazer uma grana Vou precisar desse dinheiro Tá? Bem importante esse dinheiro pra mim E eu estou bem preocupado Com o que o Marrox vai fazer O que foi o Low Crowland? Sério? Au What the fuck? Tá Low Crowland Nessa altura do campeonato É tipo Muito ruim 29% Ok Por que que é muito ruim, galera? Basicamente Ah Por causa do Liber Desire Tá Que gera Nos meus amiguinhos aqui Cadê? Low Crowland Ué Não tem isso agora? Ué Antigamente Tinha Liber Desire From Subjects Development Tem sim Beleza Deixa eu voltar Todos esses exércitos estão voltando Voltou você, né? Volta pra cá Também Eu não consigo Bata Ok Agora travou a movimentação Vem pra cá Pô Let's go Que isso Dois de horas Auction Pera What? Dysulf Ultimatum Ou Ultimatum O herdeiro Muhammad Vai ser removido Eu vou ganhar Aquele Cara ali 2 1 4 Converente 50 Clamando Andalusia Seguindo A Fé Ou eu posso pegar Dois de horas Auction Qual que é a diferença? Isso aqui Meu herdeiro morre É isso? Exato Meu herdeiro morre E um 2 214 vai vir 214 não é horrível Mas não é maravilhoso Na real não faz muita diferença 214 214 é até pior em média do que esse 046 que eu tenho Vamos ganhar o 2 de horas Vamos ver o que isso quer dizer O que isso vai fazer galera 2 de horas auction E aí? Nada? Nada Eu não sei Ah Ou o herdeiro Ou o ruler Tem que ser o Yusuf Entendi Então foi ruim Porque do jeito que eu aceitei aqui O ruler deve ser o Yusuf Né? Deveria ter pensado direito Meus caras estão ali A castela pode declarar guerra na gente Deixa eu tirar esses caras daqui urgentemente Eles estão extremamente em perigo Alugado Vou tentar um pouquinho a arma Menitência aqui galera Gostando bastante dinheiro Beleza Você está empurrando Mas talvez agora faça sentido coletar aqui Eu estou empurrando tão pouco Coletar ali significa perder o bônus que eu tenho aqui Ah não Deixa assim não Beleza 10k de regimentos Me agrada Não me agrada a quantidade de grana que eu estou fazendo Manutenção do exército está ok Eu tenho corrupção? Não Por que eu estou perdendo? Ah Ah, 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 ah Eu tenho que cancelar isso aqui Eu preciso cancelar Meu acesso naval com você Isso aqui está comendo meu dinheiro Ok Se eu declarar guerra agora Em castelo Vocês viriam? Não Por que você está dizendo que eu não tenho favores? Beleza Então acaba que eu não ganhei favores com vocês Que beleza Vamos tentar farmar esses favores aqui galera Agora tem essa opção aqui Que aumenta a quantidade de favores que você faz Que eu acho bem interessante na verdade Dia 6 de abril eu consigo mandar Mais um tique Aparentemente Castelo não está interessado em declarar guerra em mim ainda Quando ele quer declarar guerra galera Ele vem aqui para a borda Certo? Então tem isso Esses caras estão treinando o exército O que me assusta um pouco Mas o que está ok Deixa eu ver se eu tenho um advisor decente Obviamente eu não tenho O que é bem ruim Mas ok Vamos fazer isso aqui Você pode desativar isso aqui Quem está aqui? Esse cara Poderia fazer suppression aqui Poderia Poderia Você está sofrendo com unrest? Não está na verdade Está fazendo core em algum lugar? Espero que sim Aparentemente não também Só que nenhum desses lugares era core de alger Certo galera? Então ele vai demorar Fazer core desses lugares Aquilo ali realmente começar A render alguma coisa para mim Cara de novo Meu herdeiro vai ser removido Eu não gosto disso aqui Isso aqui é ruim Opa Tem uma movimentação aqui A Tunísia declarou essa guerra Porra Tunísia Vou ficar enrolada com isso aí Sério Que vontade de aceitar esse cara como herdeiro Zeverage claim Vai me dar mais trabalho ainda Cara O hours out não é legal de ficar ganhando De verdade Mas tudo bem Vou pegar mais dois de hours out Não quero mais o que é isso depois Se bem que eu não tenho unrest Então está de boa Na verdade eu tenho Eu tenho isso aqui de unrest Quem fabricou claim? Castela Sejability Sejability Forte defense Eu gosto das duas coisas Eu acho que até 63 Tá Até 63 10% de sejability Me parece um pouco melhor Parece um pouco melhor Ok O que está rolando aqui 10% Moral of Arms E National Tax Beleza A gente vai perder aquela De novo Cara Para Conte o hours out Eu vou coletar aqui Está zoando? Tipo Eu não quero você como coisa Deixa eu parar de clicar Porque todo mês vai enrolar isso Eu acho que ele não pega A segunda opção automática Sempre a primeira Então Deixa eu ir O que é isso? Não gosto da ideia Não gosto da ideia Pretendence In Mahia Malakia Mahia Está aqui Pretenders Pretenders Dos Amirs Vai perder lealdade Sente prestígio Um de Stab Minha dúvida é Os Pretenders Vão ser inimigos Desses caras? Se for Não tem problema Posso pegar isso aqui Sem grandes problemas Estou bem tranquilo Enquanto é isso A resposta é Deveria ser Certo? Deve haver um pouquinho De prestígio Tá Eu acho que eles Serão Vem que isso aqui Também são Pretenders Certo? Pretenders Nobres Deixa eu dar em spawn Nesses caras É os mesmos Pretenders Se for Na verdade Até melhor Daí ele faz Seja nessas coisas Mais rápido Mais rápido Consigo desativar o forte Aqui não Infelizmente não Sempre vai ter Um K De um K De um K Ocupou, pode ir pro outro lado ali, meu querido. Oh, God, a quantidade de water is out, não é? Tá, a castela começou a fazer movimento, ele fabricou os claims aqui, deixa eu ver se você tem. Você também tem claims em mim, pode ser que eles comecem a querer vir pra cima, tá, galera? É bem importante ficar de olho nos meus barcos, porque meus barcos vão morrer, tá? Com certeza vão. Quanto de trade power ele tá girando aqui pra mim? Quanto dos barcos? Cara, cadê? Aqui, 20. A maior parte, então, são dos meus navios, né? Tô fazendo muito pouca grana, beleza, vim pra cá. Faz essa singe logo, deixa eu aceitar de uma vez por todas. Tá, cadê o outro exército de castela? Foi embora? Tratado de paz com o Aragão acabou. E com Portugal também. Então, qualquer um dos dois podem declarar guerra a mim, nesse momento, né? Qualquer um dos dois. Insultou, maldito. Meu water is out, não tá nas alturas, né? E, tipo, o water is out, é horrível você ter. Oh, God. Aconteceu o pior cenário possível, né? Portugal resolveu atacar o Marrocos. Tipo, esse realmente é o pior cenário possível. Você conquistar Tangers e você chamou o castelo. Você planeja conquistar Tangers e você chamou o castelo. Galera, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. E eu vou pensar no que vai rolar aqui. Porque existem muitos pontos negativos de eu aceitar entrar nessa guerra. Em compensação, existem mais ainda pontos negativos de eu não entrar. Então, eu realmente não sei o que aconteceu. O que é a melhor coisa aqui. Aceitar ou não. Por que é ruim eu aceitar? Porque, basicamente, a quantidade de exércitos que Marrocos tem com os seus vassalos não equipara a quantidade de exércitos que Portugal tem com Castela. Castela tem quase 30k de exércitos. Na verdade, se não me engano, tem espaço pra isso, tá? E Portugal já tem 15 e também tem espaço pra mais. Ou seja, ganhar desses caras não é uma coisa tão fácil assim. Nessa quantidade de exércitos que eles têm. E outro ponto negativo é que eu queria me envolver nessa guerra trazendo Marrocos e Tunísia. Eu tava me preparando pra isso aqui, tá? Aí nós teríamos alguma chance. Porque Tunísia tem mais ou menos uns 10k. Nós ainda teríamos desvantagens numéricas. Mas a desvantagem seria bem menor. Então, isso aqui que tá rolando, galera, é tipo... Muito ruim, tá? Tipo, muito ruim mesmo. Isso aqui não deveria ter rolado. Não trazer a Tunísia pra guerra é bem ruim. Contudo... Contudo... Ah, e tem outro ponto ainda. Como eu não vou ser o líder da guerra, nada me garante que eu vou ter os territórios que eu quero. Que eu quero, tá? Nada me garante isso. Ninguém me garante isso. E isso é bem ruim. Porque um tratado de paz com Castela e Portugal, sem pegar os territórios que eu quero... Ah, pode ser terrível. Mas eu, sinceramente, não sei como sair disso aqui. Porque se eu declinar, com certeza o Marrocos vai perder. O Marrocos perder no espaço aqui. Ah, somente eu e a Tunísia não conseguem derrubar Castela. E Castela ainda é aliado da Inglaterra. Então, declarar uma guerra direto pra eles daqui a pouco, a Inglaterra vai começar a defender. Enfim, tem muitos pontos negativos, galera. Mas, com prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.